E se nada for aquilo que parece, e se nada parecer aquilo que é, parece ser a pergunta fundamental de Luigi Pirandello, que nasceu, imagina-se, numa terra chamada caos, ao pé de agrigento na Sicília, não havia de ser caótico o seu teatro, não havia de ser caótico à sua visão do mundo, em honra à aldeia de Natal. Mas são, no fundo, as mesmas questões que Fernando Pessoa vai pondo, mais ou menos na mesma altura. E eles desencontraram-se quando Pirandello, em 1936, veio a Lisboa, ao primeiro congresso da crítica, organizado por António Ferro, e não se encontrou com Pessoa, o mesmo que também achava que ele era outro, que não era eu, que não fingia que era, e cuja obra continua a ser um enigma para nós também. Pirandello, é ele quem escreve e revoluciona o teatro. Seis personagens à procura de autores. Já viram? Título mais pessoano do que seis personagens à procura de autores. Seis personagens à procura de poetas. Seis poetas à procura de personagens. Agora, esta dúvida foi aquilo que Pirandello veio instalar no teatro. Não se sabe quem é quem. Há mulheres que perderam a memória, estão amnésicas, portanto aceitam. Chama-me o que quiseres. As You Desire Me foi o filme que a Greta Garbo interpretou. Como é tu me vooui, como quiseres. Há pessoas que perderam completamente o seu passado. Há enigmas, como é, para cada um a sua verdade. Peça, aliás, admirava que nós traduzimos e que está editada nos livrinhos com as seis personagens. E com o Esta Noite Improvisa-se, peça das dúvidas. Porque Pirandello, que era da Sicília, onde há vulcões e tremores de terra, é como se estivesse instalado dentro do palco o terramoto da incerteza. Tudo é trémulo. Ninguém é ninguém. Ele gosta muito, nas suas comédias mais simples, de expor as personagens no escritório de um advogado ou do grande escritor, no escritório. Naquele sítio onde se congemina, conspira, se pensa. Uma sobrinha de Pirandello, que foi a minha amiga sobrinha, sim, sobrinha direta, Titina Mazelli, grande pintora intelectual, dizia. Pirandello, o que era, era com aqueles farmacêuticos de província, que estão sentados dentro da farmácia, a ver passar as senhoras, o que esta, às quatro horas, vai sair assim tão bem arranjada. E aquele rapaz tão bonito que está na tropa, não se irá encontrar com ela. A especulação provinciana é aquilo que Pirandello traz para a dúvida metafísica. As suas grandes peças, que são extraordinárias, são todas sobre esta incerteza, este terreno pantanoso, esta... Quem é quem? São assim as seis personagens à procura de autora que fizemos. Em que, de repente, seis personagens, vindas de um drama atroz de incesto, entram pelo palco dentro e dizem, nós temos uma história maravilhosa e trágica e queremos que ela seja contada, queremos, queremos, senhores do teatro, não sabem contar a nossa história. A nossa história é a verdade. Não a sabem contar. Querem que sejamos nós a fazê-la. Dúvida que ainda agora nos emociona quando vemos esta peça que eu dirigi com o João Pé-Ri e a Silvia Rocha e a Lia Gama e a Mariema a fazer no Teatro de São Luís, o espetáculo me deu muito, muito gosto. Ou então, no Esta Noite Improvisa, são do que extraordinário, que também fiz no Dona Maria, o que é extraordinário é, atores ou personagem, não se percebe quem é quem. Eles bem protestam, os atores, mas quando aparecem em cena, são eles, atores, ou é já, como um deles diz, já está a personagem? A primeira dama, a primeira atriz, que foi representada pela Lia Gama, é realmente a primeira dama ou é a Dona Inácia que é a personagem? Neste mundo provinciano, pequenino, muito há Rodrigues Migueis dos seus contos, da sua narrativa, muito Dona Genciana, do maravilhoso Rodrigues Migueis, muito como a viagem na minha terra, daquele carro que nunca mais parte para ir para o sítio nenhum, do Rodrigues Migueis, neste mundo tudo é dúvida. Ele escreveu, isto é o teatro dele, não sei se vêem quantas páginas numa letra miudinha, chamou a esta coletânea de todo o seu teatro, máscaras nuas, máscaras nuas, é como se fossem máscaras de toda esta gente, mas estão nuas, ou seja, têm carne, e esse ainda é o mistério, quando eu vejo qualquer peça de teatro, uma delas chama-se vestir os nus, vestir os nus é aquilo que fazemos, é inventar uma intriga à volta de uma personagem, criar corpo. É esse o segredo também do teatro, intenso e imenso, que agora vai ser publicado em português, numa edição da Impressa Nacional, que eu estive a organizar com a Mariana Maurício, e que são 850 páginas, sempre no para cada um, a sua verdade. E sempre com esta dúvida, esta noite improvisa-se. Por favor, o senhor Rodrigues, faça favor, faça favor, senhor Rodrigues, aproxime-se, não vai insistir no seu protesto diante dos espectadores. Insisto, sim, senhor. E tanto mais agora que o senhor tem a ousadia de me chamar pelo meu nome. Não ofendiu? Não ofendeu, sim, senhor. E continua a ofender-me, fazendo-me estar aqui e a discutir consigo, depois de me ter obrigado a aparecer. Eu só lhe peço que cumpra o seu dever. Estou pronto. Quando for a minha entrada. Eu gostaria de o apresentar. O senhor não me vai apresentar ao público que já me conhece. Eu cá não sou um fantoche nas suas mãos. A mim não me mostra o senhor como aquele camarote vazio, ou uma cadeira num sítio qualquer, ou noutro, só para servir os seus efeitos de magia. O senhor está a aproveitar-se da paciência que eu sou obrigado a ter neste momento. Não, meu caro senhor. Não se trata de uma questão de paciência. Só lhe peço que pense que neste momento quem está aqui, com estas vestimentas, já não é o senhor Rodrigues. Porque, ao comprometer-se consigo a improvisar esta noite, para que lhe saiam as palavras que devem nascer, digo bem, nascer da personagem que interpreta, para que seja espontânea a ação e naturais os gestos, o senhor Rodrigues deve viver a personagem de Ricoderre. Ser Ricoderre. E é. Já o é. Ainda que, como eu lhe dizia ao princípio, eu não saiba se ele poderá adaptar-se a todas as combinações e surpresas e joguinhos de luzes e sombras que o senhor preparou para divertir o público. Percebeu? Ai, mas o que é isto? Nem pense em voltar a dar bofetadas a sério. Mas que diabo é isto? Passa-se que não autorize-se que a senhora Dona Lia, sob o pretexto de que está a improvisar a dar-me bofetadas, ouviu? Que, entre outras coisas, me está a estragar a maquilhagem. Oh, Deus do céu! Então desvi-se. E como é que me é desviar, se a senhora me as dá assim de surpresa? E sempre que as merecer, meu caro senhor. Eu sei lá quando as mereço, minha querida senhora. Então é melhor desviar-se sempre, porque para mim o senhor está sempre a merecê-las. E se estamos a improvisar, eu não posso dar-lhes sempre à mesma deixa. Mas não é indispensável que me as dê de verdade. Querem então que eu finja? Não tenho um papel que se possa aprender de cor. Tenho de vir daqui e daqui e seguir por aí fora. Percebe? O senhor enerva-me e eu dou-lhes. Meus senhores, meus senhores, diante dos espectadores. Já estamos na pele da personagem, senhor diretor. E de que maneira? A senhora acha que sim. O senhor não queria fazer a apresentação. Cá estamos nós, a apresentar-mo-nos a nós próprios. Uma bofetada e o imbecil do meu marido fica logo muito bem apresentado. Olha, está a ouvir? Está a assobiar. Está completamente metido no seu papel. Mas parece-lhe possível fazer as apresentações em frente deste telão, fora de qualquer quadro e sem qualquer ordem? Ah, isso não tem importância. Não tem importância? Como quer a senhora que o público entenda? Claro que entende. Deixe isso por nossa conta. Todos estamos completamente dentro dos nossos papéis. Vai ver, é muito mais fácil e natural acreditar-se em um incómodo e o freio de um espaço circunscrito e de uma ação preparada dentro de mão. Nós até faremos tudo o que o senhor preparou. Mas, entretanto, um momento. Com licença, permita-me que apresente também as minhas filhas. Venham cá, meninas. Venham cá, meninas. Venham cá. Momina, Totina, Dorina, Nené. Quatro lindas raparigas que, graças a Deus, mereciam todas elas ser rainhas. Nem diria que nasceram de um homem como aquele. Assobia, assobia lá. Ai, meu lindo, um bocado de griso. Sim, assim como eu tomo um bocadinho de rapé. Um bocado de grisou. É que lá na mina de enxofre te deviam enfiar nas ventas. Sim, sim, meu lindo. Que te deixassem ali estendido e te tirasse para sempre da frente dos meus olhos. E lá assobiar, lá assobiar. A mim parece-me que está tudo a correr sobre a manteiga, não acha? Como o público certamente terá compreendido esta revolta dos atores contra as minhas ordens, é fingida. Foi combinada de antemão entre mim e eles para tornar mais espontânea e viva a representação. Até este espanto é fingido. Basta de palhaçadas. Eu peço ao público que acredite que o meu protesto não foi fingimento nenhum. Fingimento. Também esta furiazinha é fingimento. Eu tinha de conceder uma satisfação ao amor próprio de um ator como o senhor Rodrigues, um dos melhores dos nossos palcos. Mas compreenderão que tudo o que se passa em cima deste palco não pode deixar de ser fingido. Continua, minha senhora. Continua. Se faz favor, está tudo a correr muito bem. Aliás, a outra coisa não seria de esperar da senhora. Mas, desculpe, a fazer o quê? Santo Deus, a apresentação, minha senhora, que começou tão bem conforme estava combinado. Não, não, escuto, senhor diretor. Não me falem combinações. Se não quer que eu fique sem conseguir tirar uma palavra que seja desta boca. É magnífica. Mas, desculpe, o senhor queria de verdade dar a entender que esta nossa entrada foi combinada... Pergunte aos espectadores se não lhes parece mesmo que neste momento estamos a improvisar. Ah, está bem. Assim, sim. Estamos mesmo a improvisar. Fizemos a entrada de cena e agora estamos a improvisar. Tanto eu como o senhor. Por conseguinte, continua, continua. Vá chamar os outros atores para os apresentar. Com certeza. É, meninos, venham cá. Voltando a entrar no seu papel, bem entendido. Com certeza. Já estou. Venham cá. Venham cá, meus amigos. Vivíssimo, contraditório, especulativo, filosófico, Teatro Pirandela instalou para sempre a dúvida no teatro. Nós não sabemos o que acontece. Até onde pode ser. Nós não sabemos o nome. Para cada um a sua verdade. Pessoa de quem se fala acaba por vir dizer e a peça acaba assim. Olha, se quiserem eu sou fulana de tal. Se não quiserem também posso ser a outra. Eu sou esta ou aquela. Coisa que no teatro até esta altura era completamente impensável. Quando aparecia o Cyrano, era mesmo o Cyrano com um grande nariz. Não, aqui tudo oscila, tudo vibra, filho daquela terra chamada caos. E foi assim. O caos do século XX. Esta dúvida permanente instaurada em Svevo, em Itália, em Pirandello, em Joyce, na Dublin, de Joyce. E aqui em Lisboa, ali na Coelho da Rocha, em Fernando Pessoa. E aqui em Lisboa.